E olha, falando em política ainda, funcionários terceirizados da Prefeitura de Rio Preto fizeram uma manifestação durante a sessão da Câmara. O motivo é o fim do contrato, que pode demitir cerca de 500 anjos da guarda. Mas o assunto principal que foi discutido entre os parlamentares foi o arquivamento da denúncia de supostas irregularidades contra a Prefeitura em relação àqueles gastos com publicidade. Um recurso apresentado por um advogado foi acatado pela Comissão de Justiça. O projeto de resolução da Comissão de Justiça e Redação da Câmara foi aprovado por unanimidade. Ele prevê o arquivamento imediato de uma investigação contra a Prefeitura de Rio Preto. Eu acredito que é um parecer que está dentro da legalidade, não tem política envolvida nisso aí. Então os vereadores vão acatar o nosso parecer, com isso fica arquivada a comissão processante. A comissão foi formada depois de uma denúncia contra a Prefeitura de Rio Preto. é que o Executivo teria feito anúncios publicitários e não divulgado os valores, o que contraria uma lei municipal. A comissão foi aberta com o voto de nove vereadores, seguindo o regimento interno da Casa. Mas um recurso feito por um advogado de Rio Preto contesta isso e diz que seriam necessários 12 votos. Ele alega uma inobservância da Constituição Federal que exige dois terços para esse tipo de comissão. E a Comissão de Justiça acatou esses seus argumentos e entendeu que de fato deveria ter sido seguido esse critério, o que não foi observado numa primeira votação, por isso então anulada a votação. Durante a sessão, funcionários da Prefeitura fizeram uma manifestação contra um corte de despesas que o Executivo fez. Mais de 500 anjos da guarda teriam sido demitidos. Hoje eles fazem a segurança de mais de 100 escolas municipais. A importância é eles quem abrem os portões, fecham, que cuidam e zelam do patrimônio público. O secretário de Administração da Prefeitura de Rio Preto explica que o motivo das demissões é porque o contrato com a empresa termina em setembro, mas que funcionários serão remanejados para as áreas que antes eram ocupadas pelos anjos da guarda. O município está otimizando os recursos públicos, porque é de conhecimento público e notório que nós estamos passando por uma crise no país e essa crise gera uma queda de arrecadação. O gestor público tem a lei de responsabilidade fiscal para se cumprir. Vale dizer, o que se arrecada é o que se gasta, não se pode gastar mais do que se arrecada. Nós temos que manter a prestação de serviço, mas ao mesmo tempo otimizar os recursos que são gastos. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Não se pode gastar mais do que se arrecada. Não se pode gastar mais do que se arrecada.